Hoje vamos falar sobre esta graça de transformar o nosso coração. A transformação do nosso coração passa pela mudança de vida e pela purificação do nosso ser. Esta não acontece somente com a nossa força, mas sim com a graça que vem de Deus. Somente acolhendo esta graça, nos sentimos preparados para transformar o nosso coração, unindo-o a Jesus, o único que nos pode mudar de novo. É uma grande graça fazermos parte da família de Jesus, sermos família com ele, deixando-o fazer morada no mais íntimo de nós mesmos. Temos a missão de acolhê-lo todos os dias em nossa vida, tornando-o presença alegre na vida dos que nos rodeiam. Considero três coisas importantes para este caminho de transformação. A escuta da Palavra de Deus Ouvir a Palavra de Deus e escutá-lo no nosso íntimo Quando ouvimos a Palavra de Deus, a Palavra vai penetrando o nosso ser, o nosso coração. Ela vai transformando os sentimentos da nossa alma e os pensamentos da nossa mente. A Palavra de Deus tem o poder de nos transformar. Por isso, o grande esforço do nosso ser cristão é ouvir Jesus, é escutar a Sua Palavra. Não escutemos a Palavra de Deus de qualquer jeito, nem façamos de qualquer forma a nossa relação com a Palavra de Deus. Escutar a Palavra de Deus no íntimo do seu coração é característica de um verdadeiro discípulo. Quando a escutamos, a Palavra realiza a ação de Deus na nossa vida. Ter um coração humilde é próprio de quem tem um coração grande e generoso, capaz de se entregar e doar ao serviço de Jesus e dos outros. Ao longo da nossa vida, e muitas vezes, estamos repletos de pensamentos humanos que colhemos do mundo. A própria humildade vem-nos mostrando que muitas vezes estamos irados, pois os nossos pensamentos precisam de uma transformação diária. Temos de aceitar e corrigir as nossas atitudes para sermos mais humanos e cristãos. É urgente olhar para Jesus, que é manso e humilde de coração, para que, aos poucos, nos possamos sentir semelhantes ao coração do nosso bem-amado. Acreditamos que a Graça Divina é capaz de transformar a nossa vida e a vida do mundo. Praticar aquilo que escutamos de Jesus Por, em prática, aquilo que escutamos de Jesus, na Sua Palavra e na nossa oração, é um marco importante na nossa vida de cristão. Pois, não basta ouvir. É preciso praticar o que o Senhor nos ensina a viver. É preciso um esforço com o auxílio e a Graça do Espírito. Para que a Palavra transforme o nosso comportamento, o nosso pensamento, os nossos sentimentos. Precisamos ser concretos. Não dá para andar com o coração repleto de ressentimentos e mágoas, semeando o ódio, colocando as pessoas umas contra as outras. Quando temos esta intimidade com o Senhor e deixamos o Senhor estabelecer uma relação íntima conosco, podemos até ter o raiva de alguém, mas o Senhor é capaz de nos transformar e modificar o nosso pensamento em relação ao outro. Para sermos familiares a Jesus, precisamos ter familiaridade com a Sua Palavra, capacidade de escuta, colocar-se na disposição daquele discípulo que está ouvindo o Mestre falar e depois responde. Ser discípulo de Jesus hoje é pedido esta conversão constante. É aquele que permite, dia a dia, com a humildade de coração, fazendo e praticando o desejo de ter um coração transformado e convertido. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus nos abençoe. Transforma o espaço onde precisa crescer Transforma o lugar dentro de mim Transforma o lugar dentro de mim Com as ondas do meu coração Que precisam de ser corada Para poder explicar Jesus Preciso de perdoar Transforma, Senhor, o meu ser Transforma o espaço onde precisa crescer Transforma o lugar dentro de mim Transforma o lugar dentro de mim Uma parte da minha vida Que é preciso renunciar Para caminhar com Jesus Na alegria de perdoar Transforma, Senhor, o meu ser Transforma o espaço onde precisa crescer Transforma o lugar dentro de mim 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 Deixou-me ao meu pai E progredi